É, e o governo começa a pagar amanhã a parcela extra de 300 reais do auxílio emergencial para beneficiários fora do Bolsa Família. O novo calendário de pagamentos foi divulgado em edição extra do Diário Oficial. Vamos até o Palácio do Planalto, Glauco de Queiroz conta pra gente. Oi Glauco, bom dia. Bom dia Renato, bom dia a todos. É isso mesmo, recebem amanhã, de acordo com o novo calendário, o auxílio extensão, os nascidos em janeiro. São integrantes do Cadastro Único e que solicitaram benefício no aplicativo de celular. E na sequência, em 5 de outubro, recebem os nascidos em fevereiro e assim por diante até o dia 1º de novembro. E hoje o auxílio extensão de 300 reais será pago a 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 9. E também, nesta terça-feira, a Caixa Econômica libera o saque do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em março. O total são 4 milhões e 100 mil trabalhadores. E olha Renata, o impacto final das medidas de combate ao novo coronavírus devem chegar a um montante de 607 bilhões de reais em 2020. E mais da metade desse valor corresponde aos pagamentos do auxílio emergencial. E para encerrar, aqui no Palácio do Planalto, hoje o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar a lei que aumenta a punição para crimes de maus tratos contra animais. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.